Rosa, deixa-me dar-te uma rosa Deixa-me dar-te, deixa-me dar-te Rosa, olha como a pétala puxa Rosa, deixa-me dar-te uma rosa Deixa-me dar-te, deixa-me dar-te Rosa, olha como a pétala puxa É que uma rosa eu sei que não cheira a nada No meu jardim tudo que nasce É saudade de ti, com uma foice e com uma enxada Eu arranquei todas as flores que me lembram de ti É que nenhuma consegue cheirar melhor do que tu